Vamos receber meu amigo, olha ele é cantor gospel, é natural de Puritikupu, Patipu, aí do programa Ídolos. Em 2017 são sete álbuns gravados, vamos receber meu amigo Isaac Eneida. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV, eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado e meus avós diria, eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado e meus avós diria, eu te amo a quem nunca pensei, nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra lhe ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. Ir 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 de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Coisas que a gente não valorizava Agora são tão sagradas e tão importantes Como olhar o sol, sentir o calor do sol Como mudou, não é? É, dar um bom dia Olhar pra pessoa Parece assim que é tão insignificante, mas não é Não é, é saudoso Você chegar, você abraçar Hoje tá tão difícil Hoje nesse período de pandemia Você dar um abraço Você pode olhar, pode ministrar uma palavra De amor E pra mim é uma honra estar aqui nesse programa Eu tô tão feliz de te receber Ele tá sempre mandando pra mim Muitas orações lindas Que ele recebe Às vezes Aquela inspiração que vem do alto Pra ti Muita emoção Muita emoção A gente sente, percebe a tua emoção Eu quero mandar um abraço pra sua cidade Amém Macapá, agora eu estou morando aqui Então, que maravilhoso Morando aqui agora Na minha cidade São Luiz Né, e é uma honra Hoje eu vou estar com Com o querido irmão Marconi Luna Né, eu vou estar com ele Numa tarde abençoada Quem quiser conhecer um pouco mais Isaac Tá no Instagram Isaac Almeida Não é isso? Isaac Almeida É underline Almeide Você teve no Ídolos, não é isso, Isaac? Foi incrível, não é? A sua presença Foi incrível Foi em 2007 Foi uma experiência muito forte Única, né? Única Vamos estar em Pedreiras do Maranhão Com o Jordão Missionário Mateus Quero mandar um abraço A todos vocês Todos que estão ligados Comigo Tá bom? Uma honra Ter a companhia de vocês Amizagem de vocês E me sigam no Instagram Tá bom, querido É se eu estiver Querido, um abraço Vai com Deus Grande abraço A todos vocês Final de semana A produção do programa Algo Mais É top demais Deus abençoe Amém, querido Beijão